Nossa, ele acertou o tiro, velho. Porra, que jogaço, velho. É só, ele acertou em dois. Ele acertou em dois. E tá aí, TRK The Savior. Brincadeira, ô, que dupla, velho. Fer e TRK, sem maldade, velho. Que dupla esses dois, velho. Que dupla, velho. Porra, mano. Porra, falta muito pro Major, velho. Sem maldade mesmo, velho. Falta muito pro Major, velho. Tá aí, tinha o Tavos, 15 a 13, velho. É tudo nosso, nada deles. Os caras não tem nem dinheiro direito. E ele tá correndo pro bombe do professor. E o professor já tá esperando pra dar aula nele, velho. Ó lá, o professor já tá lá, ó. Você tá vindo? Tá, falou, valeu. Abraço, 15 a 13, velho. Porra! Que isso, brasileirinho? Ai, velho, meu coração, velho. Meu coração, velho. Não desacredite, brasileirinho. Não desacredite, velho. Que isso, velho. 15 a 13, os caras têm dinheiro? Têm dinheiro. Ó, os dois times, agora é a maldição. Os dois times que fizeram 15 primeiro, perderam. Os dois, velho. O MIBR fez 15 a 13, perdeu. A EG fez 15 a 13, perdeu, velho. Então quem faz 15 a 13 primeiro, perde, velho. É tudo nosso, brasileirinho. Pode sorrir, velho. Isso é louco, mano. Olha a dupla que sobrou, sem maldade nenhuma, velho. É tudo nosso, velho. 4x1, velho. Que beleza, velho. Ô, Tarik merece um time melhor, hein. Olho nele. Tem flick. Acabou. Tamo classificado. É isso, velho. É isso, velho. É isso, velho. Comemora, velho. Comemora, velho. Hoje é dia de festa, velho. Hoje é dia de festa, velho. Que isso, velho. Porra, velho. Não desacreditem, velho. Porra. Eu tô falando, velho. Porra. Que isso, velho. Que isso, velho. Que beleza, hein, velho. Que beleza, velho. Ai, mano. Que isso, velho. Classificados, velho. É pra gente aqui. FURIA e MIBR classificados. Um comeback. Um dia. Um jogo histórico brasileirinho. Nossa, velho. Ah, vai ter entrevista? Eu não sei. Vamos ver, velho. Se vai ter entrevista aí. Passa batom. Calma, velho. Deixa terminar. A gente vai, velho. A Letty tá escolhendo a cor. Agora ainda não. Deixa eu ver se vai ter uma entrevista com alguém do MIBR, velho. Ai, velho. Conseguimos, hein, velho. Eu falei pra você, velho. Faça a sua parte. Tenha fé. Acredite. Empurre. Não seja, tá ligado, velho? Acredite. Empurre. Confie. Que vai dar bom, mano. Que vai dar bom, velho. Velho. Tá aí, ó. Os melhores momentos. Quer ver, ó? Tá aí novamente, velho. Os melhores momentos pra você na tela, brasileirinho. Os melhores momentos pra você aí na tela, velho. Tá aí, ó. Orra. Esse jogo chegou a ficar meio perdido, velho. Orra. Gaulesmibar, Gaulesmibar. É isso, velho. Porque saída... Deixa eu... Deixa o Chris... Deixa eu dar aquele reload rapidamente, velho. Sem maldade. De saída do estádio, velho. Pra gente ficar... Porque senão é muita gente que chega. E aí a gente não... A gente não fica, velho. Ah, velho. Que isso, velho. Eu falei, velho. Gal, meti uma aposta no MIBR quando virou pro CT só porque a gente conseguiu 250k. Aí, ó. Tá vendo, velho? Agora, ó. Tá atualizadíssimo. Já. Tamo junto. As mensagens agora. A mensagem... Ah, tá chegando, velho. Tá chegando. Deixa eu ver. Deixa eu ver aí esse sinalzinho, velho. Boa, velho. Tá aí, ó. Tá aí, brasileirinha. É festa, velho. É festa, velho. Salve. Porra, velho. Que isso, velho. Porra, velho. Não acredita, mano. Que jogo, velho. Boa, bonito, velho. Mano, a comemoração. Aí, ó. Tem entrevista, velho. Pera aí, tem entrevista. Aí, ó. Banks Interviewing. Ah, vou tentar fazer a tradução simultânea. Padrão de qualidade do Oscar, velho. Vamos ver aí, ó. Não? Ué. Porra, mano. Aí você mete o gráfico da entrevista, chama a entrevista e aí você acaba comigo, produção. Ô, Raí, vamos falar que eu ziquei o bagulho, velho. Isso é entrevista, aparentemente. Porra, velho. Eu não sei, velho. Eu não sei. Eu não quero atrapalhar, tá ligado, velho? Eu não sei, velho. Vai que aparece, velho. Salve, Gal. Salve, tribo. Salve. Em comemoração, estou dando 50% de desconto no buger pra quem usar o cupom número tribuneiro. Aí, ó. Tá aí, ó. Chegaria com o Vascanse buger. Tá aí, velho. Tá aí, velho. É desconto, é tudo. Hoje é dia de festa, velho. Hoje é dia de festa, velho. Eu não sei. Vai ter entrevista? Não vai ter entrevista? Será? Será que eu ligo? Que jogo, velho. Blastia Brasil. Agora vamos de batom e maquiagem. Não, pera, velho. Deixa eu ver só se vai ter entrevista. Deixa eu ver, velho. Deixa eu perguntar pros caras. Galera, esquece que o jogo só acaba quando termina a GJ. Eu falo, mano. Eu falo pros senhores, velho. Eu falo pros senhores, velho. Deixa eu ver. Eu tô perguntando. Eu não sei nem se os caras vão aí. Não, eu não posso. Velho, eu tô perguntando se vai ter, né? Aí eu... Fala do TRK, caralho. É, eu tô falando, velho. Fala dele, velho. Eu tô perguntando, velho. É, aparentemente os caras lá no grupo, lá, já se foram, velho. São 21. Eu vou... Mano, eu vou arriscar, velho. Eu vou arriscar, eu vou arriscar. Deixa eu ver. Eu vou arriscar, velho. Deixa eu ver aqui. Gal. Abri a stream até no vibrante. Aí, agora, aí, ó. É isso, velho. Olha aí, velho. Tô falando, acredita, velho. Acredita, velho. Olha lá. Olha o brasileiro aí. Foram jogos muito loucos. Como você se sente? Mano, é uma sensação incrível. Definitivamente. A gente tava tentando uma vitória no EG já faz um bom tempo. E aí, foi num jogo muito louco. Jogos apertados. A gente perdeu a Prem. Aí, ganhou na Inferno a Dust 2 Sentença até o final. Foi uma das melhores séries que a gente já jogou. E o TRK foi a chave da vitória. Ele tá mais e mais confortável. E é isso. E você pode realmente ver. Você tem caído a arma aqui pra mim, mano. Porque a minha próxima pergunta era quanto orgulhoso você é do time. Mas você já disse isso. E o TRK realmente entregou. E o TRK realmente entregou. E o TRK realmente entregou. Era a próxima pergunta, né? O quanto orgulhoso você tá do time, né? Porque nós esperamos que ele fosse perto. Mas o dois de vocês, indo para overtime. E aí, ganhando claramente no seu outro mapa. Isso foi um incrível. Ah, ele tá falando do jogo, né? Incrivelmente apertado. Cada um ganhando no mapa do outro. No overtime. O time da EG já tá junto há um bom tempo. Um dos melhores do mundo. O Zeus não era o coach. E ele sabe muito, né? Do nosso time. Da nossa mentalidade. O nosso estilo de jogo. Eu esperava que ia ser uma grande partida. E aí, que bom que a gente pôde ganhar essa vez. E aí, que bom que a gente pôde falar durante a final. Obrigado por ser bem. Galera, obrigada pela torcida. Olá! Foi demais o jogo. Vocês são foda. É nóis. É nóis, velho. É nóis, velho. É nóis, velho. É isso, velho. É isso, brasileirinho. Tá aí. Tô falando, velho. Confia, velho. Vocês não estavam acreditando que ia ter entrevista, velho. Eu falei. Acredita, velho. Acredita. Agora sim, velho. Pronto. Presente, velho. Aí sim. Agora os caras estão comemorando, velho. E aí a gente vai ter que ter batom, né, velho? Nossa, velho. Nossa, velho. Amor! Que dia, hein, velho? Hoje, fúria classificada, MBR classificada. A gente abriu 19 caixas. Ganhou duas luvas em 19 caixas. Triboneira 250k, 264k, triboneira. Que dia, velho. Mano, se parar pra pensar tudo o que aconteceu, eu acho que nem precisa de batom, né, velho? Se você parar pra pensar tudo o que aconteceu, né? Oi? Mano. 266? O quê? Batom e uma sombra. Não, não, não inventa, velho. É o batom e acabou. Se vier de patetagem, não vai ter nem batom. Tá bom. É assim que faz, tá vendo? Vem cá. Vai mais pra trás. Ó. Fica a boca quietinha. Abre um pouquinho. Tá. 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 Fica a boca quietinha. Ai, ficou bonito, amor Peraí, não fala Nossa, eu só acho que era assim Nem tudo dentro dessa cor, né? Peraí Assim Vamos tirar uma foto, vai É brincadeira, né, velho? Não, agora eu tô com o meu Você printou? Ah, tá Printa Você printou, mano O Brasil printou, amor Printa Eu preciso de uma... Printa Me manda Ficou bonito Sai fora Tá aí, né, velho? Que situação, hein, brasileirinha? Chegou a hora de encerrar essa live aí, eu acho, né, velho? Ah, sem moral nenhuma, né, velho? Um mico de circo, né, velho? Aí, velho, sai fora, velho, acredita, velho Acredita, velho Acredita, brasileirinho Acredita, velho Ah, Gal vestido, velho Ah, mano, vocês estão de brincadeira, velho, ó Gal, eu te amo Que jogo sensacional pelos dois lados Velho, pois é, velho Pois é, velho Pois é, velho Porra, foi um jogo bom de tudo que é lado, velho Porra, de todos os lados Literalmente, né, velho? Literalmente, velho Porra Gal, Gal E o cara Os brasileirinhos estão muito felizes, HJ Pois é, velho Pois é, velho Ah, tá aí, velho Tá aí, velho A brincadeira de mau gosto, velho Mas tudo bem, né, velho Poderia ter dado muito mais merda, né, velho Porra A brincadeira de mau gosto